Música Gente, cheguei em casa e olha a minha sobrancelha que a Karen fez, eu amei, eu sempre gosto, a Karen ela é maravilhosa e ela sempre cuida das minhas sobrancelhas e eu gosto bastante quando ela faz Então eu cheguei em casa já é 5, quase 5 e meia e eu cheguei aqui, eu vou mostrar pra vocês, tô falando que essa vó é muito babona, as duas vós são babona Ó Uma roupinha de frio, é um pouquinho, acho que vai ficar um pouquinho grande Olha que linda, foi lá da Crici Perdi Gente, essa loja, eu não sei se todo mundo conhece, mas ela é muito boa e é bem baratinha as coisas dessa loja da Crici Perdi Porque são roupas semi-novas e eu gosto bastante, quando eu estava grávida a minha sogra com a minha mãe compraram bastante coisinha pros meninos lá e eles usam até hoje Vou pegar as coisas pra gente decorar, eu estou pensando, vai ser de Nossa Senhora, a mãezinha do céu 5 meses, mês de maio, mês 5, é um mês muito importante pra gente, esse mês de maio, maio e dezembro são os meses preferidos Mês de Nossa Senhora, mês de Dia das Mães Então, mês, né, é um mês que eu descobri minha gravidez, então é um mês que eu amo assim, e é um mês todo dedicado à Nossa Senhora Então, ó, é agora que eu me toquei Eu escolhi o tema de Nossa Senhora, mas eu não tinha ligado os pontos, apesar de eu saber que era o mês dedicado à Maria Mas ainda vem que eu escolhi, de Nossa Senhora, porque esse mês é o mês Mariana Vou pegar as coisinhas pra vocês verem, foi minha mãe que comprou, gente Ó, ela comprou, ela comprou a letra F A letra E Comprou um balãozinho amarelo Um balãozinho colorido Comprou um chapéuzinho E comprou Dois copinhos de Nossa Senhora Mãe é parecida, rogar por nós, porque é bolo de Nossa Senhora é parecida Eu queria de novo Gente, eu descobri que ela comprou mais coisas, então calma aí, deixa eu te mostrar Ela comprou dois copos de... do Cristo Ela comprou os copos de Nossa Senhora, como eu já falei Um negocinho assim Ai, gente Toalha Tava gravando, ela Você tá gravando O Olaf, mentira, gente O Olaf, eles ganharam também Da dinhinha Minha filha, não precisa montar, depois eu mostro Não, vou montar Umas nuvenzinhas Que ela vai montar aqui pra mim, mostrar como vai ficar Com valinhas É pra grávida Que só tem uma grávida É, é pra grávida Que é a Amanda Que a Amanda não pode ficar com vontade, gente Então é isso, gente É bem simplesinho A grávida não sou eu, tá? É a dinhinha do Francisco É isso, vou arrumar lá E depois eu vou mostrando pra vocês como vai ficar Né, vó, bubona? Para ou chato? Vou deixar os meninos aqui Escutando três palavrinhas Porque assim Eu consigo arrumar as coisas tranquilinho Tô aqui, indo pra casa da minha mãe Pronto, cheguei na casa da minha mãe E agora eu vou arrumar a mesa Gente, a qualidade que é um pouco Porque a luz aqui é um pouco fraca E a câmera é assim mesmo Essa é a qualidade Vou tentar arrumar um pouco a qualidade Eu tô olhando pra cá Porque eu tô olhando pra sobrancelha Nessa mesa aqui Eu sou apaixonada nessa mesa da minha mãe E a cozinha dela é bem maior do que a minha Na verdade eu nem tenho cozinha Então Eu vou arrumar aqui E vou tentar ver onde que eu vou colocar vocês Eu vou deixar vocês aqui nessa zona de risco Porque é que É uma zona de risco Que tá dentro do armário Espero que não caia essa câmera E vou arrumar aqui E vou deixar vocês aqui Eu tô arrumando aqui E vou mostrar pra vocês como se tá picando A mesinha pra vocês Tá bem simples Mas é com nosso carinho E amor Achei que ficou bem fofa, na verdade Aí vai empolando aqui Tá bom? Tá, acho que é só isso Não é aí agora Como que cola? É tira? E cola? Gente O E de Emanuel F de Francisco Aí vou ver onde que eu vou colocar ele Tá bom? Eu vou gostar de ver onde que eu vou colocar ele Eu quero um pincel. Eu quero um pincel. Não tem um pincel. Eu deixei de botar só o papel aqui e mandei para a Brenda, né? Ela vai riscar, deixa eu dar uma mão, não sei se eu não fizesse. Gente, eu estou com uma série de dificuldades para encher a bexiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu vou vestir essa roupinha nele, vou ver, né? Porque eu gosto de deixar meus neném bem confortáveis, independente de se eles estão bonitos ou não. Mas eu gosto de deixar eles muito confortáveis, vou ver se eles vão ficar bem com essa roupa. Se eles não ficarem bem, eu troco de roupa. Não, 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 não. Gente, eles ganharam outra roupinha da tia deles, lá da loja Aquarela Kids. Muito fofa essa roupinha. Eu troquei tudo o look deles porque elas ficam muito grandes, muito desconfortáveis, tá frio. Aí eu mostro para vocês, já já, tá bom? O papai chegou, o papai chegou e eu ainda continuo do mesmo jeito, na mesma situação. Gente, eu tô pronto, eu não mudei quase nada, só fiz uma maquiagenzinha, tomei um banho, troquei de roupa, mas é isso. Gente, esse é o mês aniversário do Emanuel. Tipo, obrigado Jesus por esse dia, pro meu aniversário, mas agora eu vou ir dormir. Falou, galera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.